O Banco de Minas Gerais é debaixo d'água. Vamos lá ver. Olha aí gente, alguns minutos de chuva pesada e acho que transbordou aqui. Cidade é o Banco de Câmara. Funcionários da Prefeitura e da Câmara estão isolados lá. Bom pessoal, está mais tranquilo. Mas... Sem previsão, né? Olha aí. Desceu como um barco ali. Está tentando fazer um resgate lá na pessoa. O pessoal está tentando fazer um resgate ali. O senhor Anitta está o quê? Chegando em casa? Na casa dele tem um graduado. A casa dele é do lado de cá. Ah, tá. Estão levando ele para lá para pôr no mais alto lá, né? É. Olha, gente. Está subindo, pastor. Está subindo. Está subindo. Primeiro, segundo, terceiro lá, já está cantando. Na rua. A água está subindo mais? A água está subindo mais? Vai estar chovendo mais para cima, hein? Na cabeceira. Tá. Ah, então aí desce o pachão, né? Na cabeceira aí, demora mais. Só na cabeceira. Estou melhor dali. Está vendo que esses três daqui, estou indo ali. Estou indo ali, ó. Está subindo mesmo, então põe o anel lá né, percebi, o pessoal tentando Gente, o problema de rio é sempre as cabeceiras Aqui está cheio de sombra da serra, ela está tipo a água Está doa né, estou doa nesse aqui mesmo Mas o ano passado eu estou na casa do meu filho, é do pião Essa água que descobriu, deu para tudo Esse hiacho vem de onde? Esse aqui vem de corbó, de sombra da serra, de pião E agora? O caso de vocês está inundado também não? Não, a minha não foi Isso é mais assim, escapou Tem um rapaz se arriscando ali ó É, poder pisar no bueira aí já era É mano, porque nessa chuva, precisa a força da água é tanta que levanta até aquelas tampas E aí no meio tem um monte de tampa aí Ah pois é, arriscado demais É gente Viu lá pastor, não está subindo? Olha o som Ele está vendo lá naquele degrau com as bandeiras Ah tá É, lá está estável né Tem um trator ali ó Salvando uma moto ali Salvando uma moto ali Será que esse trator vai dar conta aí? Se pegar no motor já era né Ó 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 Vamos, vamos, vamos Aqui Vai devagar Vai devagar que ele está com água Vamos lá Olha Vamos lá Vai devagar que ele vá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A prefeitura ajudando como pode também O problema é que esse volume de água Falar em aumentar a calha de rio Nem adianta Vamos ver do outro lado Aqui gente O rio tá que sobe A chuva passou tá descendo Ô tio você fica bem alto também Se não a água leva você também Gente aparentemente a chuva interferiu Até na ferrovia aqui Parou a travessia aqui Uma posição parada aqui Segundo o pessoal tá falando aí É um carro que passou na frente Então aqui não tá interferindo A questão aqui não foi exatamente as chuvas não É isso aí gente Aqui no riacho tá escorrendo bem Mas dá pra notar um pouco A causa daquele alagamento lá no meio da cidade Isso aqui é um funil Isso dali dá pra ver um pedacinho melhor O riacho aqui é um funil Em relação A sua necessidade Teria que alargar a saída dele aqui da cidade E realmente não tem saída Suficiente pra uma chuva tão forte Isso aí é o banco de câmara Alagada A criança que é bom Tudo eles acham divertido Criança que acha tudo divertido Jesus amado Onde é que eu saí nessa água Meu Deus Coitada Pois é Gente do céu O riachou um caminho dentro da casa De lá que tá vindo toda essa água Passando aqui Olha aí Olha aí Sem saída Essa luta toda É pra matar uma barata E vai parar no YouTube Não vai ter jeito Agora aqui a situação vista Da principal rua Alagada A prefeitura tá lá na frente A gente quer telefone lá Caminhões Ônibus Carro As pessoas ali Cujá única opção é esperar a água baixar E aparentemente A água está subindo E aparentemente a água está subindo Há um perigo Na chuva É que a força da água Normalmente também Vem dos bueiros Então ela pode levantar A tampa dos bueiros Centrais na rua E isso se torna E se torna uma armadilha Pra você tentar passar O pessoal tá tentando abrir o carro ali Na verdade Talvez pra tentar tirar ele dali Talvez porque a chave ficou presa dentro de casa Aí então a cidade Principal rua aqui Completamente Alagada E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.